O musical narra a história da soprano Cristine. A cantora passa a ser a misteriosa obsessão de um gênio musical conhecido como o Fantasma da Ópera. O clássico estreou em Londres em 1986 e em 1988 ganhou a Broadway em Nova York. O espetáculo, considerado uma das maiores atrações teatrais de todos os tempos, já foi visto por mais de 140 milhões de pessoas em 35 países. No Brasil, sua segunda montagem está comemorando um ano em cartaz. Para os atores, a alegria e o prazer, mesmo depois de 400 apresentações, não mudam. A gente acaba aprendendo a colocar energia todos os dias. Primeiro porque sempre vai ter uma plateia diferente, né? Então a resposta é diferente, pessoas novas vão estar assistindo o espetáculo. A gente está numa temporada muito longa e assim, teve a emoção da estreia, que é incrível, não tem como descrever, mas ao longo da temporada eu consigo viver tantos momentos tão emocionantes, mas diferentes do da estreia. Para impactar a plateia numa superprodução como essa, o show e a emoção não acontecem apenas aqui em cima do palco, mas também embaixo, no fosso, onde fica uma orquestra de 14 músicos que tocam ao vivo e nos bastidores, onde acontecem as trocas de cenário e caracterização dos personagens. São mais de 230 figurinos e 111 perucas para o elenco de 38 atores. Uma equipe de 156 pessoas faz tudo acontecer. É um superlativo traduzido em uma verdadeira coreografia por aqui. É muito engraçado que a gente encontra com as mesmas pessoas, nos mesmos momentos, nos mesmos horários, e se aqui embaixo você deixa de encontrar com alguém naquele momento, é porque alguma coisa está errada ou está diferente. A maquiagem para a transformação do ator Fred Silveira em O Fantasma da Ópera leva em torno de 90 minutos. Todo esse capricho faz jus ao sucesso do aclamado musical. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!